Olha pra onde foi parar toda a situação De brecha em brecha perdemos o espaço e acabamos em vão Tô jogado no chão sem compreender a razão Bem que poderia ter sido nós dois se não houvesse tanta distração Não existe razão, suas palavras não batem Cai em contradição e antes que tudo desabe vim Salvar o meu coração sim, eu tentaria outra vez Mas tu não merece meu sim, bem que poderia ter sido nós dois Estamos tão perto do fim Uh oh yeah, não existe razão Uh oh yeah, já não há solução Uh oh yeah, não existe razão Não existe razão Não existe razão Não existe razão Não existe lugar Hey, antes que se acabe tudo que já vivemos Sei que aqui se cabe todo esse sentimento Quero que se desate todos nós que cedemos Nada é como antes, já não somos os mesmos Suas palavras não batem, cai em contradição E antes que tudo desabe vim salvar o meu coração Sim, eu tentaria outra vez Sim, eu tentaria outra vez Mas tu não merece meu sim Não existe razão Não existe razão Não existe razão